Tá jogando? Nito Nito! Uau! Isso é o anjo Nito, né? Isso não vai ir. Minha banha tá jogando. Tá jogando, então. Vai. Tá bom? Vamos ver se é o anjo aqui. Olha o carro! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! O que é isso? Agora deu pra fazer e funcionar os outros Então você vai gravando os outros O que é isso? Tchau, tchau. Coração Não vem o surtido? Você não vem?